Quer saber mais sobre a criação de galinhas? Então busque informações a respeito do Programa de Avicultura Colonial da Embrapa que está presente neste documento. Esse programa, ele agrega informações para quem está interessado em investir nessa atividade. Dados de frangos, dados para investir num aviário, entre outras informações. Esse documento, especificamente, traz detalhes de desempenho da galinha poedeira 51 que foi desenvolvida pela Embrapa. Se você quiser baixar este documento, entre no portal da Embrapa pelo www.embrapa.br Lá você também encontra mais informações sobre este programa.